Olá meus amigos hoje eu vou mostrar pra vocês a turbina hidráulica aqui que ela vai gerar bastante energia tá vendo então coloquei aqui nesse morsa com esse coisa de bicicleta, esse garfo pra vocês ver melhor aqui isso aqui é a ponte edificadora né pra poder fazer os testes pra vocês aqui vai ser bom porque a água que é muito pouco viu só com uma água aqui de casa eu coloquei e água vem da caixa então é o seguinte e se a água que eu pago vem que vem da rua então tem que usar pouco não vou gastar muito só mesmo pra fazer uma apresentação pra vocês com esse cano aí vocês vão ver a apresentação certo ela funcionando porque é eu vou fazer hoje mostrar pra vocês o que eu tô fazendo antes de pintar ela que talvez amanhã não pode não tá aqui mais né então é a se alguém perguntar eu faço você faz pra mim uma dessa é o seguinte a pessoa mora muito próximo bem próximo da minha casa se eu ter dificuldade de procurar pessoa ou mandar pelo correio eu posso fazer essa é porque assim ficou muito forte eu fiz até o as conchas dela maior porque vai resistir a a esse cano que vai aí né não dessa grossura aí não e vão câncer limpo certo vão câncer limpo e eu tenho que pegar rente por baixo do ângulo da da das aí da dos copinhos certo se ele pegar no meio lado do corre perde a força então eu tenho que pegar por baixo retinho por baixo vou medir para vocês verem aqui eu vou dar com a mão lá isso aí que tá aí é porque já tava no capacitor que eu rodei lá com a mão né então um pouquinho que roda ela chega a 20 25 volts pouquinho 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 porque a coisa roda lá porque você vê ela rodando assim só que o eixo dela roda pouco né lá no eixo dela roda pouco a roda ela em volta mais mas o eixo roda pouco então aí vai ela vai pegar uma vazão de água muito grande então vai dar muitos rpm né aí não ele vai dar pouco mas e ela vai daí ela deve chegar quando eu for testar com água aí os seus 80 90 volts ela vai até chegar porque a água é fraca né não tem aquela vazão de água para tirar aí né tá vendo chegou a 25 volts ponto 7 rodar um pouquinho aqui ó chegou a 27 volts tá vendo rodando com a mão aqui ó levezinha levezinha então não vai pesar na água certo agora eu vou baixar os capacitor aqui vou desviar eles para que vocês vejam aí ó vou zerar ele rodar de novo com a mão para vocês verem certo aí eu vou zerar ele eu já já zerei ele então agora vou rodar com a mão de novo rodar com a mão aqui ó aqui tá difícil chegando o celular e filmando né aí ó tá vendo passa bem próximo do cano certo ela chegou a 23 volts vou rodar mais pra ver a quanto vai certo então ficou uma perfeição tô mostrando pra vocês eu tenho meu canal e o vídeo passo a passo do primeiro vídeo certo certo aí na 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 turbina e óleo que a energia limpa aí ó pra vocês verem tá vendo então é ficou uma perfeição zerou os capacitor de novo pouquíssimamente ele vai que rodar lá e chega a 20 e 25 volt 27 volts certo então ficou uma beleza isso aí a pessoa fazer isso no meu canal aí igual eu ia falando eu tenho vídeo explicando passo a passo como cortar esses ferros fazer tudo certo ó tá vendo pra isso que deu tá com 24 volts então é o seguinte o meu canal aí no primeiro vídeo tem passo a passo lá mais pra frente no vídeo ensinando cortar os ferros como soldar os ferros como colocar essa lata aí ó só essas conchas aí não que não tá porque esse eu peguei e se eu peguei um cano de 75 e eu cortei no meio e fiz as contas e assim pra pessoa vem e faz mas essa essa esses outros tipos de trabalho que tem aí que é mais complicado eu tenho ensinando passo a passo no meu canal certo certo e eu vou vou colocar pra vocês eu vou tirar um pouco aí pra vocês vou pôr a água e vou mostrar o funcionamento dela pra vocês certo porque tá com jeito de chuva e o tempo tá tampado aqui dá dando ideia pra vocês verem eu tô aqui de fora e então vou organizar a água lá e eu vou rodar ela pra vocês verem só que aqui não tem base com o funcionamento dela viu aqui não tem base porque isso aí tem que estar dentro de uma caixa né isso aí tem que estar dentro de uma caixa pra que não espirra água pros lados é só que com essa água que eu vou jogar aí ela não espirra tanto de lado então vou continuar de lado então mas pra colocar lá na 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 se for na bica d'água ou se for onde é que for ó colocar esse cano aí isso aí tem que estar dentro de uma caixa e girar lá dentro pra que não espirra água pra lá nenhum só vai rodar porque essa aí é diferente ela é brindada tá vendo ela não tem eixo você vê que o eixo dela não roda ela é brindada não entra água e aí tá vendo os fios eu tô mostrando pra vocês verem os fios é somente o que sai da ponte aí e sai aqui do as três fases do motor tá vendo o gerador ó então isso aí meu amigo é uma potência se quiser fazer mais potente você entendeu é fácil é só trocar os ímãs e mudar os fios com a potência que quiser certo é só trabalhar nele trabalhando nele colocando fio mais grosso e ímã acima de 15 kg meu filho sei dar uma energia que eu vou te falar viu não é brincadeira não ela não tá com isso eu tô falando se quiser pra poder funcionar muitas coisas né uma vazante de água boa o conselhava aí é ímã de acima de acima de 15 kg certo e fio 12 aí meu amigo é um abraço viu porque vai dar muita energia com o fio até o fio 18 pode colocar viu até o fio 18 pode colocar eu vou colocar no fio 18 com um rima forte vai dar uma atenção mais alta né aí bateria bateria com o tempo ela não funciona mais então capacitaura mesmo jeito se você tira coloca tira coloca ele vai indo até que ele venha dar problema então para vocês verem acho que deu para vocês verem bem direitinho ela funcionando aí ó vendeu para ver bem direitinho funcionando toda de novo para vocês verem marcando aqui ó certo então vocês presta atenção a isso aí não é o suporte de poeira o suporte você vai com sua inteligência com suporte bem feitinho uma caixa uma caixa assim mais ou menos passando pelo menos 10 centímetros de cada lado e 10 centímetros para cima e para baixo também aí você coloca para girar lá dentro e deixar a água sair por baixo aí acabou meu amigo pode ficar onde quiser porque a água nela não entra ela é brindada certo então isso é a primeira que eu vi no tube é essa turbina e brindada é a primeira que eu vi não vi outra né não tô falando que que vocês não tem nem que eu sou melhor tô falando que eu não vi certo então isso aí todos que fizerem vão gostar certo que se quiser fazer passo a passo é só assistir o vídeo certo assiste o vídeo e vocês vão aprender passo a passo de quando você começar a cortar se o ferro não vai por dentro de fazer o fazer o trabalho o jeito mais simples de colocar o motor aí você vai você vai ver direitinho passo a passo certo porque os amigos pediu para poder fazer sem é colocar o motor o vídeo é acelerado certo então não fiz ele acelerado não eu coloquei ele normal para que todos assistam certo agora então vocês vão ver o vídeo da apresentação que eu vou ligar a água nela certo não é força total da água certo e você que tá chegando agora eu peço que se inscreva no canal deixa seu joinha porque ajuda não é muito viu eu no meu canal falo de bicicleta falo tem vários assuntos um pode agradar você então é deixa seu joinha se você gostou e se inscreva no canal porque você escrevendo você deixando seu joinha o youtube divulga o vídeo certo ele divulga o vídeo então é melhor pra gente porque é difícil né gente nas horas de folga trabalha fazendo vídeo para agradar os inscritos sei que não consegue agradar todos né mas a gente agradando a maioria a maioria é o que importa né então é mas e meus inscritos são tudo gente boa e considera a gente respeita a gente muito e eu procuro respeitar eles talvez alguma falha né ninguém é perfeito mas eu peço desculpa a todos meu trabalho é esse foi feito com todo amor e carinho para vocês certo e eu já falei amigo agora eu preparei água para jogar nela também jogou uma tinta nela ficou diferente já tá pronta para instalar no lugar dela é tá vendo é a água jogando aí não tá indo nem um porcento da água que vai aí viu aí vai um canto de 100 milímetros com uma uma pressão forte mesmo isso aí você vê que tanto que ela não tem pressão aí que ela tá nesse garfo de bicicleta em cima de uma morça aí ó tá vendo em cima de uma morça se tivesse pressão se colocar um canto de 100 com muita pressão aí joga ela lá do outro lado por isso que tem que ser uma base muito bem feita onde vai parafusar ela porque o jato d'água quando bate aí espirra água para todo lado então a pressão alta entendeu então você vê que aí não tem pressão aí ela tá em cima nesse garfo em cima dessa morça mais nada segurando tá vendo lá a voltar dela ó começando do zero de novo pra você ver aí ó ó eu tô eu tô gravando e falando aqui então agora tô falando tá difícil tá vendo a voltar dela 85 volt tá vendo ela ó 85 volt 84.9 então isso é a voltar dela mas aí ela passa de 250 ela chega 260 chega 280 volts certo é isso aí espero que vocês tenham gostado não tinha outro jeito de mostrar para vocês e até a próxima que vocês tenham gostam